Pessoal, é o seguinte, quartou por aqui com mais uma venda online, essa para a dona Marlene, gente do céu, pensa na dona Marlene, a dona Marlene, está vendo esses cabelos aqui branco e careca? Dona Marlene é responsável por mais uma fatia deles que acabaram de cair e branquejar hoje, porque eu nunca fiz tanta conta na minha vida para vender um carro. E não é mentira, gente, a dona Marlene é o seguinte, ela entrou em contato comigo, já faz algum tempo que nós vem prosiano, começamos esse namoro, ela já é fieteira, já é cliente Fiat, só para vocês terem ideia, ela tem na casa dela duas Toro, uma Toro Ranch Diesel 2021 com 40 mil quilômetros extra, mosca branca do olho azul. E o marido dela, o esposo dela tem uma Toro 2024, 2024 Freedom Turbo Flex, zero quilômetro, está com 7 mil quilômetros, pegou em abril agora. E eles querem uma Titano, gente, ele andou e quer a Titano e nós começamos a fazer conta, só que é o seguinte, dona Marlene não é boba, ela não comprou comigo porque eu sou um cara bonito, ela comprou porque aqui na Alta Arapongas ela conseguiu a melhor proposta, né? Então ela estava cotando em três lugares diferentes e aqui ficou a melhor negociação e vai pegar uma dessa daqui, gente, vem comigo aqui para vocês verem, ó. Que ela pediu, encomendou um igual a essa daqui, o Ranch Titano, o Ranch Diesel, a mais completa, a mais braba, está chegando o Bruno ali que estava numa ação externa de vendas, igual essa daqui, só que na cor vermelho tramonto, ela escolheu a dedo, ela falou, Will, se não for a vermelha, eu não quero, eu quero escolher a cor, então vamos escolher a cor. Pedido na fábrica, dona Marlene, muito obrigado, obrigado ao seu esposo também, apesar de eu não conhecê-lo, né, a negociação que estou com a dona Marlene, fizemos o pedido, foi muito difícil chegar na proposta, vou ser bem sincero, eu desacreditei, eu achei que eu não iria conseguir, mas graças a Deus, o nosso gerente colaborou, eu fiz conta de lá, conta de cá e conseguimos chegar numa proposta e fazer negócio com a dona Marlene. Agora é só nós aguardar chegar a Titano da dona Marlene e ela vir aqui para vocês conhecerem essa riqueza de pessoa que estava falando comigo aqui. Obrigado, gente, parabéns pela conquista, dona Marlene, parabéns mesmo, obrigado mais uma vez.